É possível fazer um aquário de um bloco ou existe um chifre de cabra com som secreto? Qual dessas afirmações é verdade e qual é mito sobre o Minecraft? Se você disse aquário de só um bloco, você acertou! É só colocar duas folhas, uma água na folha de cima e um balde com peixe na folha de baixo. Depois você tira a água de baixo, quebra a folha e você tem um aquário. E você pode fazer isso quantas vezes quiser. Só que esse foi eu desmascarando um mito do Minecraft. Mas na verdade hoje eu vou testar 27 mitos do Minecraft. Flecha mais caldeirão igual fogo. O mito diz que se a gente atirar através de um caldeirão com lava, a flecha sai pegando fogo. E realmente isso acontece. Será que a gente consegue eliminar um mob com isso? Pra isso a gente tem que colocar uma laje aqui pra ficar um pouquinho mais alto e atirar através do caldeirão. E funcionou, véi. Esse fato é verdadeiro. Agachar tira dano de queda. Primeiro eu vou subir um pilar bem alto aqui. Aqui em cima eu vou marcar meu ponto de renascimento. Colocar no modo sobrevivência. E se esse for verdade eu vou ficar maluco. Então vamos testar. Morri. Tá, eu não consegui de primeira. Mas tudo indica que é só a gente ficar tentando que a gente consegue. O objetivo é agachar bem certinho na hora da queda. Opa! Deu uma travadinha ali, vocês viram? Então eu tentei várias e várias vezes. E até achei que era mentira, mas... Mentira! Funcionou, mas eu tô achando que é bug. Eu vou subir aqui pra tentar de novo. Ó, tô caindo e apertando shift bem na queda. Eu não consegui agora. Ih, não deu certo. Só tem que dar certo mais uma vez. Aí eu digo que é verdade. Funcionou! Caraca, então é verdade. Lava pingando na água gera obsidia. Todo mundo sabe que quando a lava encontra água, ela vira obsidia. Só que um mito diz que quando a lava pinga em cima da água, depois de 20 minutos ela vira obsidia. Então pra fazer esse teste eu vou colocar um pouco de lava pingando dessas espeleotemas. Só tem que esperar. Pronto, tá saindo aqui as lavinhas. De um lado eu vou colocar um caldeirão pra encher de lava e aqui eu vou expirar pingar até virar obsidia. O mito diz que isso demora 20 minutos. Mas pra não ter que ficar esperando, esse circulozinho aqui vai carregar até dar 20 minutos. Então vamos testando outros mitos e depois a gente volta pra ver se isso aqui virou obsidia. Pistão puxa a vara do Andy sem encostar. Tá aqui o pistão, tá aqui a vara do Andy e vamos testar se ele puxa sem encostar. Não tá encostando. Eu vou tirar e... Aparentemente é falso, mas não é bem isso que o mito quer dizer. Na verdade se eu encostar o pistão puxa e empurra normalmente. Porém se eu colocar a lâmpada virada pra cima, não tem nada encostando aqui. Ou seja, o pistão pode até empurrar, mas se ele puxar é um pouco amaldiçoado. Vamos testar, empurrou. E agora se puxar, o mito é verdadeiro. 3, 2, 1 e... Verdadeiro mano, puxou sem encostar no pistão. Acho que isso funciona até com para-raios, olha que bugado. Escudo é consertado com madeira. Pra isso eu preciso vir aqui na aba de combate e pegar um escudo do meu inventário. E na parte de blocos de construção eu vou pegar tábuas de carvalho, troncos de carvalho e madeira de carvalho. Na aba de versos eu vou pegar um pouco de graveto. Agora na bigorna eu vou tentar reparar ele utilizando madeira. Eu acho meio difícil reparar um escudo que não tá gasto, né? Pera aí. Deu, tá bom. Então eu vou colocar ele na bigorna e tentar reparar com graveto. Que é um tipo de madeira e não deu certo. Vou tentar com madeira de carvalho, também não deu certo. Vou tentar com tronco e também não deu certo. Vou tentar com a tábua e deu certo! Eu juro que antes desse vídeo eu não sabia disso. Olha só, meu escudo tá reparadinho. Sino faz mobs brilharem numa invasão. Eu já tenho aqui o sino. E pra começar uma invasão eu preciso do efeito de mau presságio. Que eu pego aqui nessa estrutura. É só encontrar esse piladinho com uma bandeira. Eliminar ele. E pronto, eu ganhei o efeito. Mau presságio. Com esse efeito é só chegar numa vila e tá começando a crescer a barrinha de invasão. Os villagers já começaram a ficar tudo louco. Correr pra dentro das casas. Inclusive a tocar o sino. Tem até um villager chorando aqui. Agora vamos chegar aqui perto dos monstros e ativar o sino. E testar se eles brilham. Tô ativando e não tem nada brilhando. Ou seja, esse mito infelizmente é falso. Seria muito legal se brilhasse. É possível gerar qualquer estrutura com comando? Se funcionar, alguma coisa é da nova versão. E o mito disse que se você digitar barra place structure no chat e o nome da estrutura, por exemplo, vila da planície. Você gera a estrutura no seu lugar. E caraca! Não é que é verdade? Tá um pouco bugado as estradinhas da vila. Mas tá aqui. As casas, os villagers. Inclusive tem até uma casinha do ferreiro. Vamos ver o que tem no baú misterioso. Uma armadura. Eu quero testar se funciona com qualquer estrutura. Por exemplo, uma mansão. Meu Deus. Meu Deus. Que insano, véi. Acabou de gerar uma mega mansão gigante na minha frente. E lá atrás tem uma vila ainda. É, esse fato é real, véi. Dá pra correr debaixo d'água com barro? Primeiro passo é dar aquele mergulho. Estamos aqui embaixo d'água. E todo mundo sabe que se eu tentar correr embaixo d'água, eu nado, né? Eu peguei todos os tipos de barro aqui na minha mão. E primeiro eu vou colocar barro normal. Depois, raízes barrentas de mangue. E depois barro seco. Pra testar se é possível correr em cima dele. Então vamos lá. Eu tô em cima do barro e vou correr. Eita, não é que é verdade? Será que nas raízes barrentas funcionam? Não. E no barro seco? Também não. Mas no barro normal funciona. Então eu vou fazer um experimento. Eu vou trocar tudo que tem de cascalho pra barro. E sair correndo. Mano, isso aqui é muito estranho. Eu tô caminhando embaixo d'água. Mas confirmado. Flash de fogo rebatida. Acende TNT. Uma flecha de fogo normal. Acende TNT. Todo mundo sabe. E se eu levar uma flechada enquanto defendo com o escudo, ela rebate. Então será que uma flecha ricocheteada de um escudo ativa as TNTs? Pra isso a gente precisa colocar um pouco de lava na frente do ejetor. Tomar uma flechada com lava e ricochetear. É, só não tá pegando fogo na flecha. Agora sim funciona. Eita, ricocheteou. E ativou a TNT. Nossa, explodiu tudo. Mais um fato confirmado. O Alei fica imortal segurando terra. Pra provar isso, nós vamos testar a morte por espada, dinamite, creeper, arco e flecha, tridente e lava. Então tá, vamos gerar o Alei e dar uma terra pra ele. Pronto. Teoricamente ele tá 100% protegido. E o primeiro teste é com a espada. Vamos bater nele. E ele não tá tomando dano. Primeiro teste concluído. Agora eu vou explodir uma dinamite aqui perto dele e fazer o teste. Vem cá. E ele não tomou nem o dano. Segundo teste concluído. Mesma coisa com o creeper. Vamos testar. Morri. Eita. Esse teste foi um pouco confuso. Porque ele tava pegando a terra do chão e o creeper explodiu. Obrigado por me dar essa terra. Vamos testar de novo. Vou jogar um creeper aqui, fazer ele explodir. E o Alei morreu. Mas calma que ainda falta testar arco e flecha, tridente e lava. Então vamos lá. Vou dar flechadas nele. E a flecha não atinge o miserável. Vou testar com o tridente. E o tridente também não atinge ele. Só falta testar a lava agora. E morreu. Ou seja, de 6 tipos de mortes, ele ficou imortal a 4. Ah, e não é só por causa da terra, tá? Qualquer item que der pra ele funciona. Então diante disso, eu acho que dá pra dizer que esse mito é verdadeiro. Mesmo que a creeper e lava ele não sobreviva. Vara de pesca mais lava acende TNT. Pra isso a gente precisa de lava. Ela já tá escorrendo. Vou colocar algumas TNTs aqui pra facilitar. E através da lava eu vou jogar a vara de pesca. Caramba! Que insano, véi! E eu ainda pesquei a TNT ativa. Mais um confirmado. Existe uma sala secreta na vila. Dizem que tem chance de 1% do posto da vila ser um pouco mais fundo e ter uma sala escondida. Que não é o caso desse. Então eu procurei muitas e muitas vilas. E obviamente achei que era fake. Até que... Vamos olhar em mais uma vilinha. Ai, velho. Eu vou desistir desse negócio. Opa! Aparentemente esse aqui é mais fundo mesmo, véi. Deixa eu acender a luz. Eita! Tem uma salinha secreta aqui com uma escada, véi. Calma, o que que tem aqui? Caraca! Que brabo! Tem uma salinha com um coelho. Mas é tudo escuro aqui se não tiver brilho. Coelho assassino. Como assim, véi? Ele me ataca? Eita! Ele me matou, véi! Na verdade isso é só uma trollagem. Não existe sala secreta na vila, não. É só pra vocês ficarem espertos com os vídeos fake que vocês assistem. Cama pode te salvar de afogamento. Pra testar isso, vamos nos jogar embaixo d'água. Esperar nosso bonequinho afogar. E teoricamente quando eu estiver afogando é só eu dormir. Ai, tadinha, véi. Pera aí, deixa eu colocar de noite. Pronto, agora dá pra dormir. Eu tô começando a morrer afogado. E agora é só eu começar a dormir que eu sobrevivo a esse afogamento. Eu parei de tomar dano. E se eu levantar da cama agora, as minhas bolinhas estão cheias. Então é verdade. E cara, isso é sensacional. Quando você estiver afogando, véi, dorme. Cacto permite pular dois blocos de altura. Então pra isso, vamos colocar um cacto, um obstáculo e tentar pular. Eu acho que é uma tarefa bem complicadinha, na verdade. Opa! Funcionou, véi. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Ó, funcionou de novo. Parece que dá até uma travadinha quando consegue, mas tá confirmado. É possível spawnar vagalumes com comandos. A gente já tem abelha como inseto no Minecraft. Eu vou dar um comando aqui que sumou num mob removido, que não existe no Minecraft. Que é o gigante. Só existe o zumbi normal, que vai pegar fogo se eu não tapar ele. Saiu andando e pegou fogo, burro. O vagalumes também foi removido. Ele ia ser adicionado na versão 1.19 e desistiram. Então eu vou dar barra sumam, que é o comando de gerar mobs. E escrever em inglês, Firefly. Vou dar enter. E tá escrito, entidade desconhecida. Ou seja, não é possível. Isso é falso, véi. Mentiram pra gente. Esqueleto híter com arco atira fogo. O esqueleto híter normal spawna com essa espadinha. Sempre. Porém, com comandos, ele spawna com arco. Tranquilamente. Só que diferente de um esqueleto normal, ele atira flechas de fogo. Mesmo se o arco dele não estiver encantado. Deve ser porque ele mora no Nether. Um lugar cheio de fogo, né? Vara duende deitada. Quebra areia caindo. Mais um experimento com lâmpada duende, que é esse item todo bugado. Se eu derrubar uma areia em cima da lâmpada duende, ela só vai se agrupar e não vai quebrar, ó. Ou seja, ela não quebra areia caindo. Mas o mito é, vara duende deitada. Essa é uma vara duende deitada. Então vamos jogar umas areias aqui e se quebrar, o mito é verdade. Mano, como assim esse negocinho quebra areia? Mais um mito confirmado. A ardose é reforçada, dropa com toque suave. Primeiro vou dar barra locate structure ancient city. E esse comando me leva diretamente pra, cavando um pouquinho pra baixo, uma cidade ancestral. A cidade do Warden, pra quem não sabe. E essa aqui é a ardose reforçada. Se a gente tentar quebrar ela, ela é muito, muito, muito resistente. Então vamos pegar a picareta de netherite. Eu vou dar um comando que canta ela com eficiência e toque suave. Pronto, ela tá encantada. E agora se esse bloco aqui dropar, o mito é verdadeiro. Ó, já deu a primeira rachadinha. E aí eu passei os próximos muitos minutos quebrando esse bloco. Não, eu parei de quebrar sem querer, véi. Que idiota. E lá fui eu, quebrar tudo de novo. E tá quase quebrando, quebrou. Cadê o bloco, véi? É, eu fiquei esse tempo todo quebrando e descobri que o mito é falso. Existe um chifre secreto de cabra. Os chifres de cabra mais conhecidos são esses aqui embaixo. E eles fazem uns barulhos estranhos. E pra conseguir um chifre de cabra, você precisa de uma cabra e esperar um tempo num lugar desses assim apertadinhos. Até ela se irritar com você e tentar te dar uma chifrada. Eu já tô esperando aqui há um tempinho. E pode levar até 5 minutos pra ela se irritar e te dar uma chifrada, beleza? Então eu vou esperar mais um pouquinho. E depois de muito tempo, a cabra pode bater numa parede e dropar seu chifre. Eu tive que fazer algumas alterações no ambiente que eu tinha criado pras cabras. Porque eu já tinha ficado 15 minutos e não tava funcionando. E agora, chegou a hora de descobrir se esse é o chifre secreto das cabras. Eu vou apertar e vamos ver. Mano, funcionou, véi. Eu achei que não ia funcionar, véi. É brincadeira, mano. Infelizmente, não tem o chifre secreto. Esse mito é falso. Mas poderia ter. Tem uma sala escondida nos igloos. Como a gente já sabe, existe o comando barra place structure igloo. Agora nasceu igloo na nossa frente. E vamos descobrir se tem sala escondida aqui. Bom, nesse igloo não tem. Mas a gente pode gerar outro. E outro. E outro. E outro. E outro. E outro. Vamos entrar aqui pra ver. Esse não tem. Esse aqui também não tem. Esse aqui tem. Opa. Vamos descer aqui. Tem um pouco de água ali embaixo. Mas eu acho que é bug. É, ó. Aqui embaixo tem. Um baú com uma maçã dourada. Um suporte de poções com uma poção de fraqueza. E isso é pra você curar esse villager zombificado que tem. E aí você vai ter dois villagers. Um zombificado e um villager normal. Então sim, esse mito é confirmado. Verdade. Laje sem encostar. Troca som do bloco de notas. Dependendo do lugar que você coloca o bloco de notas. Ele emite um som diferente. Na grama ele emite esse som. Na areia é esse. Na madeira é esse. No ouro é esse. No pedregulho é esse. Só que, será que uma laje influencia no som que ele tá tocando também? Eu vou tocar o bloco de notas voando. E ele tá com esse som. Agora eu vou colocar uma tábua. E fica com esse. Vamos colocar uma laje de tábua de carvalho. E mano, funciona. Vamos testar com a pedra. Agora com a laje de pedra. É bizarro porque não tá encostando. Mas ele afeta. Água quebra vara duende. De novo essa vara duende? Nem vou perder tempo. Mito confirmado. Quebrou. Sensor Skook não detecta pular e agachar? Eu acho que todo mundo já conhece esse sensor de sons, né? Quando você emite algum som perto dele, ele ativa uma energia. Só que o mito diz que é possível pular e agachar perto dele que ele não detecta. Então vamos ver. Pulei e agachei. Pulei e agachei. Pulei e agachei. Pulei e agachei em cima dele. Ah, em cima ele detectou. É, em cima ele sempre detecta. Mas qualquer lugar perto dele, ele não detecta se você pular e agachar. Isso é muito legal. Porque se você não agachar, ele detecta na hora. Mito confirmado. Lava pingando na água gera obsídia? Então aqui atrás do meu boneco tem a lava pingando. A gente pode ver que o caldeirão realmente encheu de lava. Mas depois de 20 minutos, será que essa lava aqui transformou água em obsídia? Na verdade não, mano. E nem se fizesse o contrário, água pingando na lava funcionaria. Ou seja, infelizmente isso é falso. É possível encontrar portal do fim aceso? Pra isso a gente precisa dar um barra locate structure stronghold, que é o lugar do portal do fim. Eu vou teleportar pra lá e ela tá embaixo d'água. Vamos dar uma mergulhada então. A stronghold tá aqui. E chegando na sala do portal, a gente descobre se ele tá aceso. Na verdade não. Eu vou falar pra você a porcentagem que tem de você encontrar um portal assim. A chance de você encontrar um portal daquele ali, com todos os olhos prontos, é de 0,00000000001. Ou seja, é praticamente impossível. Mas, como já encontraram uma sede assim, eu não posso dizer que é falso. Então, o mito tá confirmado. Só não por mim. Quando morremos no hardcore, o pet some. Eu já tô aqui no mundo hardcore, vou domesticar um lobinho. E esse aqui é o meu pet. Agora, eu vou dar barra kill. E pera, ele sumiu mesmo. Não, não, meu pet tá aqui, ele não sumiu. Ou seja, quando você morre no mundo hardcore, seu pet fica sozinho pra sempre. Então, não jogue no hardcore. E esse fato é falso. É possível colocar um barco dentro de um carrinho. Primeiro, a gente precisa colocar alguns trilhos. Calma, doguinho. Vai pra lá, chefe. Fica dentro da caverninha aí. Agora, é só passar com o carrinho no bote. E se pegar, pegou. Tem um barco dentro do carrinho. E sabe o mais insano? Esse combo aqui facilita muito pra andar. Você não precisa de combustível. E assim, nós testamos 27 mitos do Minecraft. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.